Oi, vocês! Tudo bom com vocês, gente? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog de produção. Gente, não faço ideia do que eu vou fazer hoje. Pretendo fazer pronta entrega por conta da Black Friday e do Natal, porque eu não tenho pronta entrega suficiente pra essas datas. Então, essa semana, tô focada mais nas prontas entregas. Então, separei aqui. Esse é o cinza... Perdão, eu deixo confirmar. Esse é o cinza 707 da Cadore. Esse daqui é o rosa chá da Cadore também. Temos aqui, essa mescla aqui da Barroco Multicolor, cor 9331. E esse verde aqui, Barbante Santa Tereza, BTO 1301, a cor dele, tá? Gente, olha a bagunça que tá aqui no ateliê. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu acabei de trazer. Olha, gente, isso daqui são adesivos. Eu tenho que recortar ainda, porque lá eles não recortaram, mas são adesivos pra fechar a embalagem. Lindos, né? Ah, eu tô apaixonada. Aqui tem mais coisas, ó. Tem mais adesivos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com uma mão só. E eu mandei fazer também aqui, ó, minhas etiquetinhas de como lavar essa peça, porque aqui eu tenho ali, eu só tenho três. Aí eu mandei imprimir já. E é isso que tá aqui nessa sacolinha. Eu tenho que colocar na pasta, mas eu comecei a gravar pra vocês antes. Tá voltando pro vlog. Esses daqui são meus caderninhos, gente, de anotação aqui. Esse daqui é de encomenda, esse daqui é de produção e tem outro ali de livro caixa. Mas eu tô empolgada aqui, já comecei a falar um monte de coisa, né? Então, como eu disse pra vocês, eu não sei que modelinho fazer. Eu tô meio sem ideia, mas eu separei essas cores. Se eu mudar de ideia depois, mudar as cores, eu falo pra vocês, beleza? E pra vocês me ajudarem nessa minha saga de pronta entrega, deixa aqui embaixo nos comentários tapetinhos. Tipo, ah, eu gosto muito de fazer esse modelinho. Aí vocês escrevem e deixa pra mim saber aonde encontrar também, tá? Deixa o link que eu vou procurar ver se eu gosto pra poder tá produzindo aqui no ateliê. Então, deixa modelinho de tapete aqui pra mim produzir, beleza? Agora eu vou pensar o que eu vou fazer e volto pra atualizar vocês de como tá ficando. Então, eu voltei aqui pra falar pra vocês que eu decidi o modelinho que eu vou fazer. Então, eu vim gravar aqui bem rapidinho no meu sofá mesmo. Já estou com os meus squares prontos, ó. Que bonito que ficou. E o modelinho que eu resolvi trabalhar é o Mari. Eu sei que eu já fiz um monte de tapete Mari aqui no canal, já mostrei pra vocês, mas essa cor é diferente. Então, tá tudo certo. Esse é um modelinho bem conhecido aqui no YouTube. E eu resolvi fazer ele, gente, porque como eu tô querendo produzir mais rápido, essa é uma ótima opção porque é um tapete que eu não preciso ficar seguindo o vídeo aula, que eu começo a fazer e já vou embora. Então, eu faço muito rapidinho. Então, vou produzir agora com o meu fio rosa. Já tá até aqui, ó. Que eu já peguei pra fazer. Vou fazer aqui a base com o meu fio rosa. E depois eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Bom, eu já trabalhei aqui com o meu fio rosa, agora eu vou vir com o cinza, fazendo a segunda parte do tapetinho. Na verdade, eu vou fazer um parzinho. Vocês sabem que eu tô vendendo muito desses conjuntinhos, na verdade, né? Que é um tapetinho e a tampa do vaso tá saindo, gente, que nem água aqui no ateliê. É uma beleza. Se vocês querem uma dica de peças pra vender agora na Black Friday e no Natal, que vocês têm certeza que vai sair, gente, eu super recomendo, pelo menos aqui na minha região, super vende, tá bom? Agora eu vou vir trabalhando com o meu cinza. Depois eu volto com o rosa pra fazer mais um detalhe e termino com o cinza. E aí eu já volto com o meu trabalho finalizado pra vocês, passando todas as informações da peça, beleza? Ainda quero terminar hoje, gente. Já tá bem tarde, eu só... eu... almocei. Aí eu tava com uma dor de cabeça depois do almoço muito forte. Aí eu fui tirar uma soneca. Meu plano era terminar isso daqui agora à tarde, mas como eu tirei uma soneca depois do almoço, eu meio que atrasei, mas agora eu acordei, minha cabeça continua doendo, não melhorou. Mas a gente tem que trabalhar, não pode parar, então vamos lá, né? Já estou com o meu trabalho finalizado. Vocês já estão vendo um spoiler ali atrás. Gente, ficou muito perfeito, muito maravilhoso. E olha só a quantidade de linha que me sobrou. Eu acho que ainda dá pra me fazer outro tapetinho. Sobrou assim do cinza, ó. Opa, tá caindo. E o rosa sobrou bastante. O barroco, rosinha e o verde, eu nem trouxe porque nem mexeu no cone. É só o square do meio que eu fiz. Então nem compensa mostrar pra vocês porque nem mexeu. O cone tá praticamente intacto, tá? Então eu queria mostrar pra vocês a quantidade que me sobrou. E deixa eu mostrar como ficou lindo. Olha só, gente. Esse daqui é o modelinho Mari. Só que eu usei o bico russo, tá? Eu chamo de bico russo, mas tem vários nomes por aí. Esse bico aqui tem a videoaula no meu canal, tá? Eu vou deixar o link do tapetinho Mari e do bico aqui na descrição, caso vocês queiram fazer. E, gente, pensa num tamanho ótimo que ficou. Olha o tamanho desse tapete. Ah, tô apaixonada demais. Eu escolhi fazer o bico russo. Vou contar a história pra vocês, porque foi engraçado. Meu marido tava em casa e eu falei assim, amor, escolhe um bico aí. Qual bico que você quer? Aí eu falei o nome pra ele. Eu falei, ó, tem o bico russo e tem o bico do tapete mesmo. Aí ele olhou as fotos e falou assim, não, o bico russo é mais bonito. Não que o bico do outro tapete seja feio, mas ele gostou mais do bico russo. Então eu preferi fazer o bico russo, mas esse tapete fica maravilhoso, igualzinho a videoaula também. Ele fica perfeito. Deixa eu contar pra vocês aqui. Não tô colocando pérola agora, gente, porque esses meus tapetinhos eu quero vender na Black Friday. Então eu vou... Eu dou meu preço normal e depois dou um desconto pra minha cliente. Eu acho que vai ser de 20% nas minhas peças da Black Friday, tá? Então eu não tô colocando pérola. E tem gente que não gosta, porque fala que fura o pé. Mas as minhas pérolas são tão pequenininhas que nem dá pra perceber. Mas, por via das dúvidas, deixei sem nesse trabalho. E vamos contar a quantidade de carreiras, porque, gente, esse tapete ficou muito grandão. Ficou um tamanho muito bom. E eu aumentei as carreiras, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas no rosa e uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas no rosa. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas no cinza, ponto alto e o bico rosa. Então, o tamanho tá ótimo. Atrás aqui, eu fiz a redinha. Eu sempre faço essa mesma redinha, assim, de amarrar. Vou deixar uma fotinha no final do vídeo de como ela fica no vaso. Gente, fica tão perfeita essa redinha lá atrás. Eu fico encantada com essas coisas. Deixa eu arrumar aqui. Olha só a visão. E a imagem tá muito boa. Tá quase aparecendo a cor real. Pra mim, tá um pouquinho mais escuro. Só que tá lindo. E essa combinação, né? Super perfeita. O rosa com o cinza não tem erro. Se vocês podem colocar qualquer tom de rosa, o rosa pink, o rosa bebê. Esse daqui é o rosa chá. Com o cinza claro, com o cinza escuro, fica lindo de todo jeito, tá? Vou pegar meu caderninho pra falar pra vocês todas as informações de medida, de peso e tudo mais. Já estou com a minha colinha aqui. E, gente, meu tapetinho ficou com as medidas de 71 cm por 54 de largura. Então, ele ficou 71 de comprimento por 54 de largura. Tamanho mais que maravilhoso, não é verdade? E a minha tampa do vaso, 57 de comprimento por 51 de largura. Também um tamanho super bom. O bico fica todo caidinho pra fora, assim, ó, pra baixo. Fica lindo, lindo, lindo na tampa. Peso. O meu tapetinho ficou pesando 312 gramas. E a minha tampa do vaso, 267 gramas. Pesando, então, 579 gramas as duas peças. Super econômica, não é verdade? E esse bico aqui, ele gasta um pouquinho mais de linha. Então, por isso que ele ficou com esse peso, tá? Só que super vale a pena, porque dá um resultado muito charmoso no trabalho. Meu valor de venda, sugestão de valores. Eu estou vendendo o parzinho a 70 reais, tá? Só é 35 reais cada peça. Acho um valor super justo. E o tempo de confecção que vocês sempre me perguntam nos comentários. Quanto tempo eu levo pra fazer? Gente, eu comecei esse trabalhinho, era ontem, na quinta-feira, dia 12. Tô tentando lembrar a data. Dia 12. Comecei, era umas 11 horas, quase meio-dia por aí. Porque eu fiz só os squarzinhos e um pouquinho dessa base aqui. E fui almoçar, então era quase meio-dia já. Depois do almoço, como eu disse pra vocês, eu passei mal. Eu fiquei com muita dor de cabeça, então eu acabei dormindo. Pra ver se passava, mas acabou que nem melhorou, gente. Nem sei o que tá acontecendo, mas fazer o que, né? Então, eu peguei de novo esse trabalho. De tarde, umas 4 horas, 3 e meia por aí. E ontem, eu ainda finalizei a minha tampinha do vaso e comecei a passar o bico nesse meu tapete. Pra mim finalizar, faltou a redinha aqui de trás e a penúltima carreirinha do bico, essa carreirinha aqui. Por que que eu não finalizei ontem, gente? Dava muito bem pra ter finalizado ontem. Ó, se eu não tivesse cochilado na parte da tarde, eu teria finalizado essas duas peças ontem à tarde. Até umas 5 horas eu tenho certeza que já tava pronta. Mas, como eu cochilei, eu pretendia terminar à noite. Só que à noite eu tive que dar uma saídinha. E eu voltei muito tarde pra finalizar. Então, eu deixei pra finalizar hoje, de manhãzinha. E já vim gravar pra vocês pra postar hoje mesmo esse vídeo, em horário novo. Vocês perceberam que esse vídeo tá saindo ao meio-dia, porque eu quero fazer o teste. Eu já uni o útil com o agradável, porque eu não consegui terminar ontem, né? E quero fazer o teste com vocês de postar nesse novo horário. Eu posto geralmente às 6h30 da manhã. Mas, não quero ficar presa apenas em horário. Então, eu quero fazer o teste de postar agora ao meio-dia. E pra ver se dá certo, se vocês vão gostar e assistir, né? Então, o vídeo de hoje, de amanhã e da próxima semana, vai sair ao meio-dia. Que eu quero fazer esse teste com vocês, tá bom? Então, deixa muito joinha, muito engajamento pra me saber se vocês gostam desse novo horário, né? Horário de almoço. Vamos almoçar assistindo os vídeos da Thay aqui, né? Fazer companhia pra vocês no almoço de vocês. E vocês fazerem companhia pra mim. Porque na hora do almoço é a hora que eu paro pra ler os comentários. Então, ó. Já uni o útil com o agradável de novo. Então, é isso, gente. Esse modelinho Mari é uma ótima opção pra vocês que querem peças mais econômicas, rápidas e fáceis pra fazer. Pra vender na Black Friday com valor um pouquinho mais baixo. Porque você pega pra fazer um tapete desse e você vai embora. Você faz super rapidinho, ó. Eu já fiz tapete Mari, eu já fiz três em um dia, tá? Então, super vale a pena vocês investirem nesse modelinho pra vender na Black Friday e também pro Natal agora no final do ano, tá? E durante essa próxima semana eu vou trazer vários modelinhos super econômicos que vocês podem sim tá fazendo pra vender na Black Friday e agora no Natal final do ano com precinho ótimo, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Deixa muito, muito like aqui pra mim saber que vocês estão gostando do meu conteúdo, por favor. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, é só clicar no botãozinho vermelho. Não paga nada. E vocês vão começar a receber todos os meus vídeos aí na casa de vocês, beleza? Um beijo no coração de vocês e tchau! Fui! Fui!